Olha, bom, considerada uma das festas populares mais animadas e representativas do mundo, tem um dito popular que afirma que carnaval não tem idade. E foi isso que a nossa equipe viu de perto na Fundação Lucas Araújo. Olha só a reportagem. Lídia Dutra Granville. Ela me disse o nome pausadamente. Não pelos 92 anos, mas para marcar muito bem cada letra. Hoje, com um compromisso bem diferente, é pausadamente também que a Lídia se arruma. No curto caminho para a festa, quantos pensamentos e imagens passaram por este momento? Mas a hora não é para pensar, Lídia. É hora de cair na folia. Na festa, confete, serpentina, balão e muita cor, né? Porque carnaval sem cor não é carnaval. O que a senhora lembra do carnaval da sua época de juventude? Sabe o que a gente fazia? Se mascarava com o carvão do fogão. A gente passava no fogão, assim, né? Por baixo, assim, e depois nasce, se mascarava e pintava um pouco os olhos, né? E aquilo ali, e se vestia de homem. Porque naquela época as mulheres não usavam roupa como usam hoje, né? Então, para o carnaval, se vestiu de homem. Este carnaval reuniu os idosos de dois institutos de longa permanência. Os que moram na Fundação Lucas Araújo e os vicentinos. Para a festa acontecer, a Coordenadoria da Juventude e a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial trouxeram também a parceria carnavalesca. As escolas de samba, Pandeira de Prata, Acadêmicos do Xalaça e Bom Sucesso. Então, o objetivo é promover uma tarde diferenciada de animação, de diversão. Trouxemos o carnaval até eles, né? E deixar um dia diferente na vida das vovós e dos vovôs, né? É uma integração muito grande entre o pessoal. E gostamos do som de tudo, de tudo mesmo. Então, foi realmente surpreendente a exibição do pessoal. Há seis meses, a Lídia fraturou uma perna. Entre assistir ou entrar na festa, ela preferiu entrar. E se tivesse que escolher entre o carnaval da época da juventude ou este de hoje... Eu penso assim, que se fosse para mim voltar ainda a viver no ano que eu me criei, eu não quereria mais. Então, eu escolheria, escolho o carnaval de hoje. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti